1. Que vem o seu pai, que tem o serão, que tem o sapato Que deixa carente do que você tem, seu amor amado Me dá o refiro, me dá a cara frio, me deixa tirado Um beijo, um beijo Toda essa cabeça me canta Um beijo, um beijo drinking, seu赤 de beijo Ficou um beijo, um beijo que entra de carro εια, que me sembriu de casa O Que vem o seu pai, que tem o seu pai, que tem o pai E o pobre, que tem o seu pai, que tem o seu pai Que vem o meu dê, eu fiquei apaixonado Se corrigido, milk e tal, quando viajou E venceu de você, e é pra te desviado Me deixa o amor que tem o gelo que tem o tapado Me deixa carente, não se vou ser quente, não vou ser mato Me dá repil, me dá cara frio, me deixa tirado O peito é o ar, me vem do sol Me dá repil, me dá cara frio, me dá cara frio Um beijo dela Me beijou, me beijou, me beijou Sempre no seu dedo E meu pai, me beijou, me sentiu Se não fosse louco Me dá repil, me dá calma frio Me deixa tirado Um beijo dela Me dá repil, me dá calma frio Me deixa tirado Um beijo dela